Olá, meus náticos! Hoje é dia de transformação aqui no canal, tá? Eu tô fazendo as luzes dela aos poucos e hoje a gente vai abrir mais aí essas luzes, tá? Esse é o antes do cabelo dela. Já tem mais ou menos uns 4 meses que a gente fez as luzes e vamos lá, né? Bom, eu gosto muito de trabalhar com a touca. Dessa vez eu resolvi usar a agulha de número 6, porque ela é mais grossa. Gente, tem uma pequena diferença, tá? Agulha de número 8, ela você consegue puxar mechas mais finas, porque o bico dela é bem fininho. A de número 6, você consegue puxar mechas mais grossas. Eu sempre começo por cima, pelo meio do cabelo. A minha touca eu perdi o bagulhinho de segurar e eu vou puxando mecha a mecha, desse jeito que vocês estão vendo aí, tá? Demoro mais ou menos uma hora pra puxar toda a mecha do cabelo dela. Bom, hoje eu vou trabalhar com o pote de colorante branco da Yamaha. Tá? Esse é oito tons. E eu tô usando uma medita pra um. Eu tô usando mais ou menos umas 50 gramas de pó descolorante, tá bom? Eu tenho que realmente comprar balança. O próximo vídeo vai ser com balança, tá? 50 gramas do pó e eu vou usar 100 ml do... 100 ml não, 90 ml da nossa Ox. Eu trabalho sempre com Ox de 30, tá meninas? Eu não faço luzes com Ox de 40, porque pra mim eu acho que danifica mais o cabelo. Então aí agora é só misturar muito bem até ficar tudo homogêneo pra gente começar a nossa aplicação no cabelo da cliente. Eu vou começar pela parte que eu irissei primeiro, pra depois eu vim passar no resto do cabelo. Eu faço em pequenas quantidades. Se não der, faço mais um pouquinho e passo no cabelo da cliente. Na parte do cabelo que sobrou, eu puxei esse cabelo 100% na touca, tá meninas? Eu fui eriçando e fazendo pequenos... Fez um omblé ré nas pontas e coloquei o papel alumínio, tá? Pra gente clarear mais um pouquinho essas pontas do cabelo, porque ela quer ficar loura, louríssima. E a gente optou fazer isso aos poucos. 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 Se inscreva. Bom, depois de retirar todo o pó descolorante dos cabelos, eu fiz uma reposição de queratina, tá? Eu usei a queratina K-PRO, da Prorol, e passei em todo o cabelo dela, fiz a massagem, iluvei todos os fios que estavam na touca, e deixei essa queratina agir por aproximadamente uns três minutos, tá bom, meus amores? E enxaguei, e em seguida eu passei um creminho só para facilitar a retirada da touca. Música... Bom, agora é hora da nossa matização. Eu usei a 9.1 Louro Claro Acinzentado, da Aiamar, e eu gosto muito de trabalhar com essa tintura, porque eu tenho bastante resultados com elas, tá? E eu usei a OX de 10, foi um tubo da tintura com 90ml da OX de 10, tá? Passei em todo o cabelo, eu ia usar a OX de 20, mas como eu retirei a touca, eu preferi usar a de 10, porque aí eu não vou manchar o resto do cabelo. Então a gente passou essa mistura aí da tinta para matizar os fios, né? Como a gente chegou no tom 8 dessa descoloração, ele vai ficar um pélula, mas o resultado foi excelente, tá? Matizamos, ficamos aí no lavatório por mais ou menos 10, no máximo 15 minutinhos, eu ir luvando sempre os fios, tá? Para poder a tintura pegar em toda a extensão do cabelo. Depois que a gente fez isso, depois dos 15 minutinhos, eu enxaguei esse cabelo, lavei com shampoo matizador e vim com o matizador da Magic Color, o preto, tá? Que é esse daí, o blonde, que é o efeito prata. Misturei ele com uma colherzinha de creme branco e passei em todo o cabelo dela, tá? Mexinha por mexinha e deixei ele ficar aí no cabelo por aproximadamente uns 15 minutinhos. Depois a gente finalizou com escova e prancha e o resultado é esse daí, meus amores. Olha a cor que ficou esse cabelo, sensacional, um espetáculo, né? Eu amei muito o resultado e a cliente também amou, adorou. É isso aí, meus amores, mais um vídeo para vocês. Espero que tenham gostado, se inscreve no canal, dê like aí e até o próximo vídeo. Beijo, beijo! E aí